Fala galerinha curiosa, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui, nem ia fazer esse vídeo, mas aproveitei que eu já tirei um dos lacres aqui do meu novo controle e vou começar a gravar o vídeo aqui tirando o segundo lacre, eu comprei esse controle aqui pelo Mercado Livre Espero que seja original, eu pesquisei bastante aí na internet pra verificar como se identificar se um controle é original ou não mas não encontrei muita coisa não, mas enfim galera, aparentemente é original, pelo menos aparentemente Mas vamos lá, vamos tirar agora o segundo lacre Beleza E vamos abrir a cachola Tô gravando na gambiarra aqui, sem suporte, sem nada, então estou maneta Vou ter que me virar com uma mão só Eita desgranho, peraí Beleza Vamos ver então Até onde eu sei ele não vem com o cabo de alimentação, com o cabinho USB básico que é esse aqui, que veio com o Playstation que eu comprei que é aquele bichinho ali em cima do meu rack cheio de porcarias Ele não vem, tá? Vem basicamente só o controle, até onde eu sei, mas vamos lá Eu comprei o Playstation, tá difícil com uma mão só aqui galera, mas vamos lá Eu comprei o Playstation, ele veio obviamente com um controle só, deixa eu só apoiar aqui É isso Beleza, está aqui Dentro da caixa Temos aqui o manualzinho, em English, of course E nada mais Vamos aqui então, tirar o bicho da caixa Então está aqui Ó, ele não vem com um plastiquinho de proteção Esse aqui é o que veio com o videogame E esse é o que acabou de chegar O que veio com o videogame, como ontem chegou pra mim E pobre que é pobre, deixa aquele plastiquinho de proteção durante alguns dias Só pra dizer que é novo Ele ainda está com esse plastiquinho aqui Que protege A parte Black Piano A parte brilhante do controle Eu também já tinha lido a respeito que O que é comprado a parte Não vem com essa proteção E realmente não vem Isso não quer dizer que ele não é original, tá gente Simplesmente não vem Vamos olhar atrás se ele tem o símbolo da A etiquetinha da Sony Eu espero que tenha Temos a etiquetinha da Sony também Só tenho que descobrir agora como eu conecto ele No meu videogame Vamos tentar ligar aqui Beleza Então é isso galera Era só um unboxing rápido Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal E dar aquela curtida gostosa no vídeo Hein galera Abraço, até a próxima Goodbye